Oi, oi, oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bolsa aqui, ó. Olha só que show de bola essa bolsa. Aqui a cabecinha, o teu pet vai tirar a cabecinha, vai entrar aqui dentro, vai tirar a cabecinha aqui, vai ficar lindinho. Então, vamos fazer essa bolsa hoje aqui. Essa modelagem estará disponível em todos os tamanhos lá na nossa Modest Pet por Assinatura no plano semestral, tá? Essa modelagem estará lá disponível para o pessoal das assinaturas, da assinatura anual e semestral. Então, gente, olha só que chique, que maravilhosa que é essa bolsa. Fica engraçadinho, né, gente? Bora lá fazer ela. Então, essa modelagem, ela estará lá, né, como eu disse, no plano semestral e no anual. Se você quiser saber como que funciona, quiser assinar um dos nossos planos, né, Você pode clicar no link aí embaixo, tá? E vir participar da Modest Pet por Assinatura com a gente. A gente vai amar te encontrar por lá, né? É a maior plataforma de modelagens pet do Brasil e a maior plataforma, por que não dizer, no mundo, né? Porque são várias modelagens. Você vai chegar lá, você vai encontrar várias modelagens, tá bom, gente? Todo mês tem modelagens novas, todo mês tem modelagens novas e exclusivas lá para as assinaturas semestral e anual. Também temos a assinatura mensal, que é uma assinatura mais básica, né? Então, se você quiser experimentar a nossa modelagem, pode começar pela assinatura mensal. Tenho certeza que você vai amar. Logo, você já vai passar para semestral, para anual, né? Que é o plano mais completo, que é anual. Tenho certeza. Bora lá, então? Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também nos siga nas nossas redes sociais. Deixe teu like aí no nosso vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Bora lá fazer a nossa peça? Então, vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. O mundo pede é, somos uma caminha. Cheira e suas alunas, uma equipe que brilha. Meu povo, vamos fazer, então, a nossa bolsa leão. Então, vamos lá aos materiais que nós vamos usar, tá? Vamos usar plush. Aqui vai o desenho, tá? Para você colar na bolsa. Caso você queira usar feltro, você pode usar feltro. Aqui eu vou usar plush e vou bordar, tá? Você pode usar feltro, não precisa bordar, só tu colar ali na bolsinha. Fica mais fácil, tá bom? Vou usar aqui um tecido poliparaqueda, tá? Para fazer, ó, para fazer esse nosso, essa nossa bolsa, tá? Você pode estar usando outros tipos de tecido, nylon, né? Até tecido de pano mesmo, tecido mesmo, como eu fiz essa aqui. Essa foi a nossa peça piloto, né? Ó, aqui eu usei tecido tricoline, né? Então, você pode estar usando aqui o bordei e é o que a gente vai fazer. A gente vai bordar, mas você pode estar colocando, fazendo essas partes aqui tudo em feltro, tá? Então, essa é a peça que a gente vai fazer hoje. Então, vamos aos moldes, né? Então, aqui de plush, eu vou cortar... Não, eu não corto, porque eu vou bordar. Então, eu só corto um quadrado pra gente bordar ali depois, pra gente preparar a nossa bolsa, né? Então, você vai cortar uma vez dobrado. Esse aqui, esse aqui é as mãozinhas, né? Vai cortar quatro vezes. Esse aqui é o rabinho, uma vez. A orelha, quatro vezes. Esse aqui é o nosso... É o nosso pelo alto, né? O nosso fraser pelo alto. Esse aqui é pro rabo, pra ponta do rabo, uma vez. Essa aqui é pro leão, né? Pra costurar na bolsa. Então, esse aqui é uma vez, dobrado aqui, dobrado aqui. E essa aqui é a nossa ribana, tá? Uma vez dobrado. A gente vai precisar também de cordãozinho, né? Pra pôr. E um focinho de corpo, né? Ó, a gente vai usar um cordãozinho desse. Que eu não tinha separado, mas já vou separar aqui, tá? E o focinho de porco, tá? Aí, aqui é as alças. Você vai cortar duas vezes, tá? Dobrado. Então, aqui é a bolsa. Você vai dobrar aqui e aqui, tá? Duas vezes, tá? Duas vezes dobrado aqui e aqui. Você vai cortar só a parte da frente. Você vai fazer esse recorte aqui, que é onde vai a cabecinha do teu bichinho, tá? Só a parte da frente, a parte das costas não, tá bom? Então, esses são os moldes. Eu vou preparar a minha peça pra gente bordar. Então, vou pegar aqui. A minha peça. Então, tá? Vou fazer o rabinho. Antes de levar pra bordar, a gente faz o rabinho, tá? Ó. Assim, a gente vai dobrar aqui, tá? Tá? E aqui, a gente vai virar. Viramos aqui. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Ó. Aqui. Vamos passar a costura aqui. Ficou assim. A gente vai colocar aqui dentro, tá? Ó. Vamos fazer o acabamento, colocando pra dentro aqui. E aqui, a gente vai colocar aqui dentro. Passar uma costura aqui. Ó. Ficou assim. Vamos pegar aqui a nossa bolsa aqui. Ela... Ela aberta, ela é assim, gente, ó. Tá? Vamos tirar uma das partes. Reservar a outra. Essa parte aqui. Vamos medir aqui aonde que vai estar ficando o nosso. E vamos colocar aqui, ó. Bem no meio, tá? Bem no meio aqui. A gente vai... Colocar o nosso... O nosso rabinho. Tá? Vamos. E ó. A gente vai pegar aqui. Um exemplo... Euニë. E aí? Então eu vou pegar aqui. E aí? Aqui diz que correr. E aqui a gente vai preparar a nossa peça pra gente bordar, tá? Já trago ela bordada pra vocês, vou colocar entre tela, tudo certinho, e colocar ela bordada. Já trago bordada pra vocês. Caso vocês não forem bordar, que vocês forem fazer com o feltro, vocês cortam certinho, dobrado aqui. E daí, vocês já colocam aqui, já pregam aqui, tá bom? Eu vou bordar essa peça aqui, mas se vocês não forem bordar, vocês fazem como eu falei, tá bom? Então, antes de fazer o corpinho do leão, você tem que fazer o rabinho, tá bom? Pra ficar ali embutido, ok? Já voltamos. Aqui você colocou bordar, depois de bordado, você vai cortando aqui, tá? Ó, ele ainda não tá bordado, ele fez as duas costuras de segurança aqui, a máquina fez. Aí, agora, eu limpo tudo. Eu corto tudo aqui, tá? Tudo que tá sobrando. Aí, eu coloco na máquina de volta pra ela acabar de bordar. Aqui, cortamos o excesso, ficou assim. Agora, vamos voltar com ele para o bordado. Aqui, a máquina tá acabando de bordar, né? Tá bordando. Depois, a gente dá mais uma limpeza e vai para a mão da máquina que ficou segunda com essa peça. Enquanto a máquina acaba de bordar lá, a gente vai fazendo as peças pequenas. Eu esqueci de falar pra vocês, mas a gente vai usar manta também, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer as orelhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Reserva. Ficou assim o nosso bordado. Bordado pronto aqui. Ficou assim. Vamos colocar as nossas mãozinhas aqui. Ficou assim. 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 Aqui, deixa eu tirar essas orelhas. Aqui, a gente vai pregar. Aqui a gente colocou alfinete em tudo aqui, e aqui a gente vai passar a costura, tá? De fora a fora. Alfineta, tudo certinho. 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 Alfineta oxidando. Alfineta, tudo certinho. Alfinetemetery. Alfineteitates 2001, uma base que foi uma sombra. Passou a costura ali, agora a gente vai passar uma costura de segurança aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui vamos tirar dos alfinetes. Aqui vamos tirar dos alfinetes. Ficou assim. Agora, nós vamos colocar as nossas orelhas aqui. E aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Está assim. Agora, vamos pegar a nossa ribana aqui. Vamos pegar ele, que ele fique assim. E aí? E aí? E aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora é só montar a nossa bolsa. Vamos pegar o fogo. Vamos lá. Aqui, ó. Amulamos a nossa urbana, tudo aqui assim. Pegamos o fogo, colocamos aqui certinho, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a parte mais chata pra fazer essa peça, tá? Mas não tenha pressa, né? Devagar. Vamos lá. E agora, aqui eu faço. Aqui nós vamos pegar... Fechar aqui os lados. Primeiro, vamos pegar do forro, tá? Vamos fechar os lados aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. Fechar os lados. Vai pegar aqui. Fechar a costura. Fechar a costura. Veja. Veja. Fechar a costura do outro lado. E o forro tá pronto. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a parte principal aqui, tá? Fechar aqui. Fechar a costura do outro lado. 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 Vamos lá. Ficou pronta, ó, as duas. Agora, a gente vai vestir uma na outra. Ficou pronta, ó. Ficou pronta. Aqui você dá uma... Eu esqueci de falar pra você, mas você dá um ponto aqui na orelha pra ela ficar de pé, tá? Aqui. 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 dobra pra dentro. aqui. 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 Vamos lá. Guainha feita. Aqui, se você quiser colocar um zíper aqui em cima, também dá, tá? Guainha feita. 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 Guainha feita.